Empresários avaliam situação do mercado do vidro. Tendência indica alta nos negócios. O crescimento do setor foi constatado pelos empresários vidraceiros que participaram de evento realizado em Teresina pela indústria vidroforte. É assim, eu não consigo me desligar da vidroforte, porque é uma referência do nosso Piauí. É uma empresa forte, é uma empresa grande, é uma empresa de nome. Então eu sempre estou junto com o Léo. Eu dependo do pequeno vidraceiro, o pequeno vidraceiro depende do cachilheiro, o cachilheiro depende de nós, que hoje você tem o cachilheiro que trabalha com alumínio, o vidraceiro que trabalha com vidro. Antigamente era diferente, era somente o vidraceiro, hoje não. Tem várias modalidades. E no final tem nós que somos o fornecedor, que é a fábrica ou distribuidor. Então esse casamento, esse relacionamento, a gente está junto todo o tempo, todo o dia, discutindo situações, discutindo tecnologia, discutindo mercado, como fazer o mercado e outro. Eu ensino e aprendo ao mesmo tempo com eles. É impressionante. O mercado mudou muito. Então hoje, o menor que seja, mas ele tem a notícia do gigante. E o gigante tem a notícia do pequeno. Então hoje nós temos que estar junto. E um momento desse é uma confraternização. A gente vem nessa correria, nessa loucura, desse estresse lá em cima. E você precisa ter um momento de descontração, de bate-papo, um som, tomar cerveja, um churrasco. Isso fortalece. Você volta na segunda-feira com baterias novas, carregadas, todo mundo, assuntos gostosos. Aqui ninguém está preocupado com o boleto de segunda-feira, nem eu estou preocupado. Então a vida continua. Isso tem essa importância, essa junção da indústria e do vidraceiro e do castilheiro junto, está junto em todos os momentos. Que desafios você destaca para frente, daqui para frente, desse setor, do setor do vidro? Elivaldo, nós temos muitos desafios. O vidro é o que eu te falo. O vidro não para de evoluir. A tecnologia do vidro é algo, primeiro, são empresas gigantes, são multinacionais gigantes, a nível de mundo, desenvolvendo todo dia projetos, coisas novas. Isso vem ajudando muito. O mercado teve uma situação mais difícil, entrada muito grande do importado, mas o governo federal já entrou com o dump. O que é isso? Então nós já temos um controle de mercado. Passa a entrar em vigor agora, isso já ajuda. Porque o importado tem muitos produtos bons, mas tem muitos produtos ruins. E nem todo mundo entende e nem conhece. O vidro é um dos produtos que vem muito produto ruim do mercado de fora. Você chega lá fora, o cara te oferece três produtos. O péssimo, o médio e o bom. O que é que o cara compra? Ele compra o médio. Ele não compra o bom. Ele compra o médio e traz o médio para o mercado para concorrer com o ótimo, que é o produto que nós temos, sebrar a qualidade total. Então isso é um dos desafios. A gente hoje combater o produto que vem de fora que não tem a qualidade do seu produto. Mas nem sempre o consumidor tem esse conhecimento e tem essa informação. A gente que tem essa responsabilidade. E evolução tecnológica nós não paramos. A empresa está ampliando, a empresa comprou máquina nova agora, está chegando. Produtos novos, desafios novos. E a vida segue. Estamos aí na luta.